Hoje nós vamos fazer uma coluna diferente, eu vou falar desse romance, Stefan Zweig Deve Morrer, que eu escrevi em 2012, ele já saiu também na Itália, Stefan Zweig Deve Morire, o tradutor Giovanni Ricciardi esteve aqui na Barra da Tijuca, ficou comigo uma temporada para tirar essas dúvidas e o grupo lusófono Almedina, que aqui tem o selo Minotauro, o grupo Almedina, naturalmente é um grupo editorial muito grande, tem vários selos de acordo com o tema do livro, os assuntos, e este é um romance, então é o selo Minotauro. Está lá em almedina.com.br, está na Amazon, onde pode ser baixado também em Kindle, e eu agradeço aqui aos leitores, eu sei que entre nossos ouvintes aqui, acabei produzindo vários novos leitores, o livro vai para a quinta reedição, aliás, esta é a quinta reedição, eu sou, aliás, o Stefan Zweig Deve Morrer, o quarto livro mais vendido lá no site da Almedina, já ultrapassei Marx, estou no calcanhar do Soros. Então, se você colocar lá o código AUTOR30, isso é uma dica para os nossos telespectadores aqui, os espectadores do Instant News, se você escrever AUTOR30, é um código de desconto, você ganha 30%. Mas por que eu estou falando isso? Porque o tema está na ordem do dia. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo acusado de nazista e de genocida. Olha só, o chefe de Estado israelense vem prestigiar a posse do presidente da República, então ele veio prestigiar a posse de um genocida e de um nazista. Os judeus sabem bem o que é genocídio, né? Foi o que Hitler tentou fazer com eles, matando seis milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né? É tema de vários filmes, peças, livros, ninguém pode ignorar isso. E daí você sabe o que é genocídio e sabe o que é nazista. E vieram, então, prestigiar a posse de um nazista e de um genocida. É melhor contar outra, né? É melhor também contar outra do que aconteceu com Stefan Zweig, o escritor judeu-austríaco, que nesta época vivia em Petrópolis com a sua mulher, Charlotte Altman, e apareceram mortos na manhã do dia 23 de fevereiro de 1942, quando o Brasil ainda vacilava sobre que lado tomar na Segunda Guerra Mundial. se ficar do lado da Alemanha, do Japão e da Itália, do lado dos nazistas, dos fascistas, dos genocidas, ou ficar do lado democrático, do lado dos aliados. O Getúlio vacilava. Aqui na Baía da Guanabara, há ainda no leito da Baía da Guanabara, em toda a costa brasileira, submarinos que foram afundados pela Força Aérea Brasileira, pela Marinha Brasileira, e há também navios brasileiros que foram afundados. Nós não estamos falando de coisas muito inventadas, não. Então, para concluir, eu quero dizer, todos os fatos históricos deste romance aconteceram, estão documentados. O que não está documentado, porque pairam dúvidas sobre isto, é se o casal foi assassinado. Vendo as coisas como elas são narradas hoje, você pode e tem o dever de ficar desconfiado, como eu fiquei desconfiado, de que Stefan Zweig e sua mulher Charlotte Altman não se suicidaram. Eles foram executados. Mas, para isso, é melhor ler o livro. Eu quero agradecer aos leitores. Estou fazendo esta coluninha em agradecimento aos leitores que nós produzimos e vimos produzindo aqui no Instant News, porque nosso propósito é esclarecer, é cumprir a função dos intelectuais, que é ser imparciais, que é narrar o caso como o caso foi, e não embarcar numa corrente contra ou a favor, só porque estão dizendo. Olhe ao redor, abra seus olhos, ouça, pesquise, que você vai ver que as coisas são bem diferentes do que nos foram contadas ou do que estão nos contando. Muito obrigado e até de repente. O que vocês gostaram disso? O que vocês gostaram? Obrigado.